Oi, pessoal. Chegamos com mais um programa Assembleia no Ar. Comigo, Bárbara Passos. Comigo, Trajano Budola. A gente tem um entrevistado hoje, Bárbara, que é um retratista de Curitiba. Fala um pouquinho da história dele aí. É isso mesmo. A gente vai falar sobre arte aqui. E é muito legal. O nosso entrevistado de hoje é o Simon Taylor. No dia 23 de julho, ele lançou em Curitiba o livro A Caricatura da Arquitetura 2, que é esse aqui que eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui a capa para a gente. E é sobre este assunto, os retratos que o Simon Taylor faz das cidades, que a gente vai conversar aqui e mostrar um pouquinho do trabalho dele. Né, Trajano? Simon, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa. Obrigado. Você é desenhista, você já foi cartunista, você tem uma série de atividades e você é Urban Scratcher, que é um grupo mundial, global, que retrata cidades, não só a arquitetura, mas vários ambientes da cidade. E você tem quase essa especialidade em Curitiba. Seja bem-vindo, Simon. Obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado. É, eu tenho, na verdade, eu desenho desde sempre, eu trabalho com isso, sou ilustrador, designer gráfico, mas essa atividade, a coisa do Urban Scratcher e esse tipo de retrato que eu faço é o meu lado artístico, né? Aquilo que equilibra a vida. O trabalho que eu faço profissionalmente, às vezes as pessoas confundem, porque é desenho, né? Mas é um outro tipo de desenho bem diferente, que está servindo a um fim e ele é um desenho de comunicação. Esse não. Esse é um retrato artístico, é um desenho de observação das cidades e com o qual eu me expresso artisticamente, só que ele é muito amplo, porque ele não é só o desenho. Ele tem a coisa de entender a cidade, de se relacionar com o outro, de observação. Então, ele traz algo muito mais interessante para ele do que simplesmente o desenho. Mas, na parte do desenho, tem também a minha característica como desenhista, que é essa coisa da caricatura da arquitetura, que é um tipo de desenho mais fluido, mais engraçado, mais livre, como é a característica do meu desenho. E esses livros, eles são uma coletânea, na verdade, é uma coletânea de paisagens das cidades, as quais você visita, né? Começou com Curitiba? É. Eu comecei a desenhar aqui essa atividade do desenho de observação, né? Você está no lugar para desenhar há quase seis anos atrás. E é daquelas coisas, aqueles momentos bons da vida, assim, de tipo, paixão à primeira vista, né? Eu me identifiquei com aquilo e só tem aumentado desde então. Só que demorou um tempo até eu definir esse estilo que, hoje em dia, eu chamo de caricatura da arquitetura. Acabei dando um nome. Mas ele pintou de uma forma muito natural, muito orgânica. Muito provavelmente, por causa do meu passado de chargista político, de cartunista, né? Eu acabei desenhando a cidade da minha maneira. E você que criou esse termo, a caricatura da arquitetura? É. Foi uma coleção de histórias. Em primeiro, veio um amigo e falou, pô, você faz caricatura de árvore, caricatura de casa, de pessoa, de carros, né? Eu disse, pô, é mesmo, né? Interessante. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí, numa das viagens lá para Paraty, veio um cara e falou, pesquisei sobre você ontem à noite. E eu gosto de dar título para as pessoas. E você é um caricaturista urbano. E eu disse, pô, olha que interessante, caricatura urbana. Fiquei remoendo aqui um pouco. Aí veio essa brincadeira com as palavras também, caricatura da arquitetura. Aí eu me toquei, é isso que eu faço. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Aqui, ó, o Centro Cívico, relatado pelo Simon Taylor, Palácio Iguaçu está aqui. E aqui, a Assembleia Legislativa, onde a gente está agora, né, Simon? Exatamente. Pegou o comecinho ali, né? Aqui, ó, a Assembleia, aqui está a entrada, por onde a gente passa quase todos os dias, né, Trajana? Quase todo dia, fora fim de semana. Fora fim de semana, segunda, sexta, né? A gente está aqui todo dia, batendo o nosso ponto, né? Simon, e me conta uma coisa. O que você mais gosta de retratar? Eu gosto, especialmente, quando tem alguma situação interessante, que é aquilo que vai dar àquele desenho uma situação única. Claro que eu gosto das formas, eu gosto da arquitetura, eu gosto do mon, eu gosto da arquitetura modernista, eu gosto das casinhas de madeira. As casinhas de madeira é um amor, assim, especial, né? Porque é uma coisa que tem muito a ver com a nossa lembrança emocional de Curitiba, com as nossas origens ucranianas, polonesas, os lambrequins e tudo mais. Mas quando acontece alguma coisa característica, geralmente com alguma pessoa, né? Que está ali, que vem e faz uma pergunta engraçada, ou que está causando ali. E você registra? E eu registro, às vezes conto uma história. Tem uma história ali que é ótima. Eu estava desenhando... Pois a gente acha aqui? É, eu estava desenhando o Cine Passeio e tinha um maluco ali na... Quer procurar você aqui, Simon? Deixa eu ver se ele está aqui, sim. Vamos ver. Tinha um cara na calçada tentando simular um acidente... Ah, aqui, ó. Ele estava tentando simular um acidente para pegar o dinheiro do IPVA. Você sabe? Daí alguém falou do lado, acho que é do... Alguma coisa do IPVA. Ele acha que está a pé e vai pegar a grana do carro, assim. E ele, de fato, uma hora foi lá e tentou simular um acidente. Mas sabe? Daí eu conto a história, registro e isso torna esse desenho único. Quer dizer, o Cine Passeio está ali, é lindo. E está relatado aqui mesmo. O figura sentado ali estava para lá de Marrakech. De Marrakech. E conta aqui toda a história. Tentava simular o atropelamento que ele registrou ali. Então é o relato do momento mesmo, né? O relato desse momento. Esse momento ele não vai mais acontecer. E o fato de eu ter registrado isso com o meu traço, ele torna a coisa muito única, muito interessante. Você faz o ambiente todo. O ambiente todo. Às vezes não dá. Às vezes só, por exemplo, essa igreja aqui em Salvador. Estava lindo. Essa sombra aqui é só naquele momento. Eu não teria como pegar isso fazendo uma foto. Ou melhor, teria. Mas a foto já está resolvida, né? Isso aqui não. Isso aqui é o único. A gente pode chamar de... Porque você usa a memória afetiva para fazer o seu trabalho. A memória afetiva é no que se transforma, né? O trabalho. Porque a gente desenha em folhas soltas também. Mas o usual é desenhar em cadernos. E você acaba fazendo um diário gráfico. Então, quando eu venho nesses meus caderninhos aqui e abro, é literalmente visitar o teu próprio passado, tua vida, contar as histórias, lembrar exatamente do que aconteceu, de como é que estava o sol, de como é que estava a sombra, de quem estava passando na rua, um cheiro, né? Então, a memória emocional, ela se faz através disso, né? Através dessas memórias. Simon, você faz parte do grupo Sketchers. Urban Sketchers. Urban Sketchers. É um grupo que está distribuído em vários países do mundo inteiro. Que se comunica e que faz os encontros, né? Mundiais, nacionais. E aqui em Curitiba, vocês têm um encontro todo sábado. Explica para a gente como é que é. Exatamente. Olha, eu sugiro para todo mundo ir no Facebook e digitar lá Urban Sketchers Curitiba. O nome é sempre assim, sempre termina com o nome da cidade. Então, tem Urban Sketchers no mundo inteiro. Eu não saberia te dizer agora quantos grupos, mas já passam dos 300, se não me engano. Então, tem a nossa página. Essa página, todo mundo se comunica, posta ali os seus desenhos. Você não precisa necessariamente esperar o encontro. Mas aqui em Curitiba, nós temos encontros todos os sábados, chova ou faça sol, sempre das 3 às 5. Então, a pessoa que foi lá, curtiu a página, ali por quarta ou quinta, a gente lança o evento do próximo sábado. Já define. Já define, lança ali o convite e tal. Então, todo mundo sabe. Por exemplo, esse sábado agora vai ser ali na Telepar. Mas é em cada sábado num lugar diferente. Na Manel Ribas. Na Manel Ribas. O prédio clássico da Telepar, é o Palácio das Comunicações. E paga alguma coisa? É só chegar? Não, isso aí é uma coisa muito engraçada também. E qualquer um pode participar. É, muita gente às vezes escreve, tem que mandar currículo, tem que pagar. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Essa é das mais usuais perguntas. Gente, é assim, é uma coisa muito bacana, porque é muito... Democrático. Democrático, muito convidativo, porque é de graça. Você não precisa saber desenhar, você precisa gostar de desenhar. Você acaba formando amizade com um monte de gente. E é muito inclusivo, porque é um grupo que te aceita como você é, da maneira que você é. Leve aquarela, leve crayon, leve... Um lápis. Um lápis e um papel é o suficiente. O suficiente para estar confortável. Eu passei no último sábado pela região do Largo da Ordem, vi todo mundo sentado na sua cadeirinha. Gente de todas as idades. Eu vi gente mais velha, gente mais nova, sentado na sua cadeira, pintando uma esquina. E você me disse que, você estava falando para a gente aqui, que os encontros vão de 30 a 100 e poucas pessoas. É aberto assim para o público mesmo. É muito aberto. Aqui já muita gente passou e, óbvio, por causa de N razões. Às vezes o clima, às vezes o ponto mais distante, mais central. Mas a gente já teve encontros de 5 pessoas e já teve encontros de 110 pessoas. E os encontros nacionais reúnem 300, 350 pessoas. É uma coisa linda de ver, assim, você olha para todos e fica espantado. Meu Deus, de onde surgiu tanta gente, assim, só para desenhar. E isso aí te possibilitou, inclusive, conhecer várias cidades do Brasil e várias cidades fora do Brasil também. Do mundo. E, em especial, acabei tendo um elo mais forte com Portugal. Óbvio que a língua ajuda, né? Mas agora, entre setembro e outubro, eu estou indo, pela quarta vez, lá, lançar esse livro aqui, dentro de um festival que é o quinto encontro internacional de desenhadores de rua. Desenhadores de rua. Desenhadores de rua. Agora, Simon, de todos esses lugares que você passou aí para registrar no seu livro, o que mais te marcou? Ai, é difícil para falar, porque, se imagine, há quase seis anos, todo final de semana, e às vezes até de noite, sozinho. É tanta história no meio, mas uma coisa que me marca bastante é que, como eu já desenhei, tanto aqui em Curitiba, quanto em vários outros estados do Brasil e em vários países do mundo também, o que me chama a atenção é que a reação das pessoas a ver esse grupo de pessoas desenhando na rua é a mesma. Eu já desenhei em Paris, em Londres, em Lisboa, em Montevideo, em Buenos Aires, por aqui. As pessoas ficam maravilhadas, como se fosse algo realmente impossível. É só uma pessoa desenhando. O que vocês estão fazendo aí? É um protesto? É aula? É muito engraçado. Eu acho que essa coisa dessa reação igual das pessoas é uma que eu consigo destacar agora, pensando, porque ela é a mesma no mundo inteiro. E o que vale destacar, Trajana, é que o trabalho do Simon tem que ser feito na hora, naquele instante em que ele está ali percebendo a paisagem, a reação das pessoas, como o sujeito que estava para lá de Marraquete. Quer dizer, não é feito a partir de foto, ou então, ah, depois eu termino, né? É, veja, o Urban Sketches Internacional, ele tem lá dez regras, os dez mandamentos, né? Que a gente tem que seguir. Na verdade, na verdade, a única que realmente conta é que diz que o desenho tem que ser feito em loco. Uma vez, quando você começa a desenhar, você começa a entender a importância daquela regra, porque não pode ser feita a partir de foto, porque a foto, ela é uma situação resolvida. Se cem desenhistas fizerem um desenho daquela foto, vão sair cem desenhos muito parecidos. Agora, quando você está no lugar, sabe? A tua escolha do que desenhar, de que ângulo desenhar, sabe? O fato de eu estar aqui, ou de eu estar aqui, pronto, já deu um desenho diferente. A escolha, daí todos esses outros fatores que podem acontecer na hora. A luz, as pessoas passando, os cheiros, a pichação da parede, que naquele momento vai estar ali, mas daqui a um mês eu não sei, né? Então, esse é realmente um futuro muito importante que caracteriza o grupo, né? Que faz o desenho da observação. Eu gostaria de saber por quantas cidades você já passou fazendo o seu trabalho e o que você destaca de Curitiba com relação às outras cidades, já que você é um curitibano aqui de nascença, né? Da gema. É, da gema. Nunca contei em quantas cidades eu desenhei, mas acho que é fácil falar em mais de 20, assim, entre Brasil e exterior. Saiu de Curitiba, pronto, já saiu com o caderninho, né? Aliás, nem precisa sair, né? Agora, daqui de Curitiba, bom, eu sou muito apaixonado. Eu sempre gostei da minha cidade, mas esse exercício de desenhá-la e de ficar duas horas num mesmo lugar desenhando fez com que eu tivesse a consciência de que, na verdade, a gente não conhece a cidade, a gente passa por ela, mas a gente não olha ela de verdade. Quando você fica duas horas desenhando, você começa a criar um outro tipo de elo com a cidade, mais afetivo, olhar as pequenas coisas e descobrir que, na verdade, elas são grandes coisas. E no nosso caso aqui de Curitiba, o que eu destaco pessoalmente é essa coisa das casinhas de madeira, que são a nossa origem aqui ucraniana e polonesa, é uma coisa muito característica. Eu que tenho viajado muito, pra gente é muito normal chegar aqui e ver uma casinha de madeira com os lambrequins. Aqui em São Paulo, a gente fala, os lambrequins, eles, oi? Lambre o quê? Não sabem, é uma coisa nossa. Os, ó, as casinhas aí de madeira. Isso, pra você, é muito curitibano? É muito, tem muito a ver com a infância, traz a memória afetiva. E o que você descobriu de Curitiba que você não conhecia ainda e que você descobriu nessas andanças? Tanta coisa, porque é o seguinte, na semana retrasada, a gente teve numa casa aqui no Cabral, que só pra procurar, mas é um lugar que só tem casas e tal, é uma casa que tem essa forma, assim, igual da Pampulha. A gente foi lá, como desenhando, e de repente sai a senhora... Belo Horizonte. É, de repente sai a senhora, que é a dona da casa, nos contou a história da casa, que foi um aviador de Belo Horizonte que veio nos anos 60 pra cá, e tinham acabado de construir a Pampulha. E ele mandou construir a casa seguindo aqueles moldes e com mais o resto da casa com uma arquitetura modernista, que era o máximo da época, veja, estamos falando de uma época pré-Brasília, era um Niemeyer ainda pré-Brasília, né? E fez ali a sua casa e acabou falecendo. E a casa foi passando de dona em dona até chegar nela e ela mantém a cor original e de repente ela convidou a gente pra conhecer a casa por dentro. E você registrou tudo? A gente já tinha terminado. Ela convidou o grupo todo. Mas a gente entrou, conheceu a casa, conheceu... Vocês não têm ideia de como isso acontece. Então essas são experiências que a gente jamais teria já passando rapidamente pela rua. É uma coisa contemplativa. Aconteceu muitas vezes mesmo, sabe? De saber a história da casa, o que aconteceu. Teve uma casa na Ita Garibaldi, lá no final, que a gente descobriu que o dono escondia imigrantes italianos e alemães durante a Segunda Guerra, no porão, que eram perseguidos no final da Segunda Guerra. Coisas interessantíssimas. História, né? História. Saima, agora é impossível não ver teus desenhos e não lembrar de um grande artista curitibano, um outro grande artista curitibano e paranaense, que é o Potil Lazzarotto. É uma referência, uma influência pra você? O Potil já era uma influência, assim, desde pequeno, mas aí é uma influência não consciente, né? E agora é uma influência consciente. Então eu sempre falo que o Potil é o nosso imaginário curitibano. Pra mim, Curitiba é um desenho do Potil. Porque a gente cresce, vai passando pela rua, você nem percebe o quanto aqueles desenhos vão introjetando dentro de si, e estão criando essa coisa mesmo do inconsciente coletivo curitibano. Então eu acho que nem se eu quisesse não ter a influência do Potil, eu não teria. É algo... Mas eu adoro ter. Eu acho que ele realmente é um artista fantástico, assim, e um artista puro, bruto, natural. Eu já vi entrevistas dele, sabe? Uma pessoa muito simples, bronca até. Mas ali que você vê que é uma coisa muito natural, que vem de dentro. Assim, essa naturalidade com que ele desenha esses traços quase primitivos, mas que a gente começa a desenhar, nota que de primitivos eles não têm nada. Eles são, na verdade, refinadíssimos. Porque é um poder de síntese, de condensação, tão cheio de personalidade ali que é um cara fantástico. E que transmite toda a alma da cidade, que é o que você sempre busca. A alma da cidade, é. Exatamente. Outra referência que você mostrou pra gente, um desenho da fachada da casa dele, que é icônica, e que muitos curitibanos reconhecem quando passam pela Baudinho do Amaral, é o Dalton Trevisan. É. A gente já foi desenhar algumas vezes lá, sempre na esperança de vai que de repente ele aparece ali na janela. É claro que ele nunca apareceu. Ah, ele fica... Aposto que ele é que fica observando vocês lá direto, né? Teve até uma pessoa que jogou o desenho por baixo da porta e, né, na esperança de que algo acontecesse, mas... Ele esperou vocês irem embora e pegou. Exatamente. Depois do desenho. Eu gosto de acreditar que sim, né? Ah, mas com certeza um artista como ele deve valorizar muito, né, a arte dos curitibanos. Eu acho que assim, até porque ele tinha uma amizade muito grande com o Poti, os primeiros livros dele, as capas eram do Poti, né? Eu acho que essa dupla aí, mais um Leminski da vida, eles formam bem a nossa identidade cultural. A nossa raiz, né, cultural. Simon, fala pra gente então como que a gente faz pra encontrar o contato do Urban Sketchers e o teu contato pessoal, a tua página. Comprar o livro. Tá, Urban Sketchers, vocês vão no Facebook e digitam lá Urban Sketchers Curitiba. Já vai aparecer, aliás, já vai aparecer milhões de páginas do Urban Sketchers, mas tem que ser a nossa, Curitiba. Dá um curtir e daí as atualizações são semanais sobre o endereço do próximo sábado. Pra comprar o meu livro, tem duas maneiras. Ou vai na minha página, que é o www.simontaylor.com.br, meu site. Entra em contato comigo, pode comprar direto comigo. Ou na Livrarias Curitiba, na Itibã, na Loja Dumont, na Rede de Lojas Curitiba Sua Linda, na Banquinha Bom Jesus e na Le Papier. Todos esses lugares tem o livro pra vender, tanto o primeiro quanto o segundo. Tá certo. O papo tá muito bom, é que eu fico viajando aqui, né, principalmente aqui nos cadernos dele. Esse que a gente tem ficado um tempão antes de quando a gente tá vendo tudo. Eu quero pedir um caderno desse pra mim, quando tiver sobrando. Brincadeira. Mas é muito maravilhoso mesmo, porque aqui são os originais. Sim. Então é um trabalho belíssimo mesmo, parabéns, Simon. Obrigado. A gente fica muito orgulhoso de receber, assim, um artista tão grandioso aqui na Assembleia. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Simon, apareça sempre que tiver um lançamento, sempre que tiver uma nova exposição, um novo encontro, algo que você queira divulgar, aparece se a gente tá de portas abertas. Exatamente. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Esse foi mais um programa Assembleia no Ar e a gente fica por aqui. Até mais. Lembrando que nossa programação, além de estar na TV Assembleia, você encontra pelo nosso site, www.assembleia.pr.leg.br. Forte abraço e até a próxima.